Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Gustavo e você está no Papo de Olga, o canal para quem põe a mão na massa. E hoje a gente trouxe aqui para você que trabalha com construção uma dica top de segurança. Confere aí no vídeo com o Marlon. Dá uma olhada. Fala galera, fala Gustavo, beleza? Tudo bom com vocês aí? Já viu esse tipo de material aqui? Sabe para que serve? Muito importante aí, o engenheiro Leandro, técnico de segurança do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, vai mostrar para a gente para que serve esse tipo de material. O material é imprescindível na segurança de todos que compõem um canteiro de obras. Isso daqui gente é um protetor de vergalhão. Se você não viu ainda para que serve, vamos lá conferir? Fala Leandro, beleza? Tudo bom? Um pouquinho mais para cá, por causa do sol. Cara, fiquei curioso aqui na sua obra. Por que desse material aí, cara? O que significa? Para que ele serve? Então, aqui dentro ainda da Marvel Resinas, né? Outra obra que vai ser lá na frente aqui. Esse aqui temos um protetor de vergalhão. Esse aqui é para não causar acidente. É evitar que o funcionário nosso bata contra, é que se você caga o caia, né? Se você tiver com um protetor, se você cair em cima ali, não vai se machucar tanto. Se você tiver sem isso aqui, vai espetar na barriga do ferro. Entendi. Esse é um protetor de vergalhão da Atlas, ele estende, ele serve o 3,5,3 do oitavo, serve o 0,5 e 0,5 e 0,5 e 0,4. Nesse caso, tem, de acordo com a bitola do ferro, ele se enquadra ou ele é universal, vamos dizer assim? Ele é óbvio ajustável. Ele pega no ferro 3,8 e ele pega no ferro de 0,5 e 0,5 e 0,4 e vai se abrindo. Ah, ele vai abrindo. Vai abrindo, ó. Tanto fica firme, quando eu coloco o pequeno, também fica firme também. Entendi, entendi. Cara, e isso daí se enquadra em qual NBR ou NR? Olha, ele vai estar ali na construção civil, na NR18, vai estar incorporando isso aqui, os pintores de vergalhão, os cuidados, os EPIs. Isso aqui entra mais ou menos assim na NR6, seria a NR de equipamento de proteção individual e equipamento de turma coletiva. Isso aqui, como assim, o capacete seria individual, seria o meu capacete para mim. Isso aqui, qualquer um que pode passar, pode pegar aqui e cair em cima, então serve para todos. Esse é o IPI, o IPC, pode equipar todos. As pessoas que estão ao redor, trabalham muito mais na obra. Dá para perceber aqui que na sua obra tem aqui as pontas dos pilares que estão esperando, ou para eles serem concretados depois, ou para vir aí uma emenda de uma nova estrutura, de uma emenda do próprio vergalhão. E aí quando a obra deu uma parada, está esperando subir nessa caldeira que acabou de chegar ali, vamos ter que esperar uma outra fase, aí você se resguardou e, vamos dizer assim, protegeu as pontas dos vergalhões para que ninguém se machuque. Show de bola. Com certeza, Leandro. Obrigado aí por essa dica, viu? Valeu, até mais. E aí Gustavo, e aí galera, vocês gostaram do vídeo de hoje? Viram para que serve esse protetor de vergalhão? Muito importante aí para a segurança de todos, não só como os equipamentos de proteção individual, mas esse daqui é o equipamento de proteção coletiva. Todo mundo está sujeito a algum acidente em um canteiro de obras, e ele auxilia muito para evitar esse tipo de acidente, tá? Então, muito bacana a dica de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aí no nosso canal, curtam, comentem, compartilhem e até o nosso próximo Papo de Obra. Valeu, gente! Até mais! Show de bola, Marlon. Dica muito importante e muito top. Pessoal, organização do canteiro de obras, prevenção de acidente e equipamentos de proteção coletiva. Tudo isso está previsto em norma, norma regulamentar, NR18, tá? Diferente das NBRs, as NRs são obrigatórias e é óbvio que se você não segue uma norma regulamentar obrigatória, você está sujeito a cobrança através da lei. É muito importante que você siga as NRs e também as NBRs, que são normas orientativas, assiduamente, tá? Para que você tenha uma obra segura, tá? Critérios como esse de proteção, alambrados, tela de proteção em volta de laje, tudo isso você entende sobre o assunto na NR18, que você pode puxar aí no Google pelo seu celular mesmo. Fechou? Espero que você tenha gostado muito do vídeo de hoje, assim como eu, e deixe sua opinião aqui nos comentários. Deixe o like no vídeo, fortaleça o canal e ajuda a gente a produzir conteúdo para você. Se você conferiu um vídeo pela primeira vez aqui no canal, se inscreva e ative as notificações. Como você viu, o canal é top, traz muito conteúdo bacana aqui toda semana para você. E eu vejo você no próximo Papo de Ova. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma